oi meus amores bom dia tudo bom com vocês eu espero que sim aqui conosco tá tudo bem graças ao bom deus e o vídeo de hoje é aquele que vocês têm me pedido e que estão aguardando né que é o tour pela minha casa em construção deixa eu mostrar aqui pra vocês essa aqui é a visão que eu tenho da roça tá vendo do lado de cá tá o as tangerina o pé de limão e aqui na baixa tá a nossa casa é um lugar baixo ó tá vendo aqui aqui é onde vamos fazer a horta por ali e aí vamos chegar na frente da casa aqui o nosso pé de limonheiro aqui nessa parte daqui é o nosso roçado tá vendo ali o milho mais novo já já vai estar produzindo e aqui é a descida para nossa casa tá vendo essa frente da nossa casa aqui na lateral que eu falei a você que vamos fazer a nossa horta né a nossa horta suspensa ali o milho e aqui a frente da nossa casa a nossa casa ela é toda de varanda tá vendo aqui uma varanda toda varandada a gente já colocou já os pilares que a nossa intenção é cobrir a varanda vamos dar uma volta na varanda né então aqui aqui é a entrada tá vendo aqui a varanda na frente aqui é outra varanda tá vendo de um lado aqui ó é essa parte aqui ó também faz parte da nossa propriedade não aquele morro lá aquele morro lá faz parte não mas até onde tá aquelas plantas lá embaixo ó tá vendo com as florzinhas aí a gente vai ter esse acesso aqui ó aqui é um caminho também só que tá cheio de matas mas aqui é um braquiário então tem essa visão aqui em volta da nossa casa ali o nosso milho ó tá vendo olha que coisa mais linda né gente eu amo isso aqui gente toda essa visão ela é um pé de caja lá na frente então a nossa casa ela vai ter dois acessos vai ter essa aqui por cima para queimê pela rodovia e tem essa outra aqui também essa parte de baixo aqui é que tá cheio de mata então a gente mostrei aqui a varanda na frente aí tem essa varanda aqui ó também na lateral toda varandada já construímos os pilares ela tá no ponto já de cobrir essa varanda essa parte aqui ó esse piso aqui é uma laje de uma parte lá de baixo tá vendo aí é toda na varanda nossa milharal gente coisa mais linda pronto tá vendo toda na varanda e aqui a gente iniciamos aqui é a porta da cozinha tá vendo mas vamos entrar pela porta da frente vamos entrar pela cozinha não porque hoje vocês são visita então quero mostrar para vocês hoje a nossa casa o público da nossa casa a casa que está em construção já tem um tempinho que a gente tá construindo essa casa recebemos muitas críticas gente sobre a construção dessa casa tá pronto aqui é a sala nossa sala a janela que essa janela ela vai dar a roça aí tem uma visita a vista né da roça e aqui da nossa horta pronto e aqui na sala a sala ela só tem um acesso o acesso para toda a casa ou seja pelo corredor então aqui é um corredor tá vendo aqui é um quarto esse quarto aqui de início seria o quarto do maicon ó com a janela da frente tá vendo estamos na dúvida porque eu dei uma outra opinião de fazer essa parte aqui fazer o meu ateliê porque eu posso abrir uma porta ali na frente e na frente ou do lado não sei para na paranda né e fazer o meu ateliê aqui dentro porque esse seria o quarto do maicon vocês vão entender aqui o corredor esse aqui é o meu quarto tá vendo com uma janela também que dá para o nosso coçado aqui ó e a hora tá vendo aqui tem a parte que é do banheiro aqui e ainda vamos dividir aqui porque aqui vai ser tipo o closet e o banheiro aqui a gente quer fazer o banheiro mais ou menos nessa parte aqui e desse lado de cá que é o primeiro acesso a gente fazer um closet a toque a toque vamos sair daqui do nosso banheiro caçando pelo quarto novamente tem aqui ainda tem os material aqui tem umas longarinha tem umas peças aqui também ó que sobrou e na verdade sobrou só uma e sobrou uma e as outras quatro foi que quando a gente comprou material para o galinheiro o rapaz mandou umas peças muito grossas aqui ó ela é de 15 muito grossa para o galinheiro e aí Jurandir foi e pediu uma mais fina para o galinheiro e guardou essa aqui para casa deixa eu dar uma ré aqui senão vocês não entendem né viemos aqui do corredor passando pelo quarto ali e a sala aqui o meu quarto e aqui um outro quarto que é porta com porta tá vendo um outro quarto esse quarto aqui seria o da minha filha e com uma janela para essa lateral ó tem uma estrada lá embaixo que dá acesso a alguns sítios algumas fazendas aí para trás essa região aqui é região só de fazenda de sítio vocês estão ouvindo tem alguém passando lá na estrada então como minha filha casou o que que eu pensei em pegar esse quarto daqui que era da minha filha fazer o quarto do Michael ele vai ficar frente com o meu porque aí a gente fica durante a noite principalmente né a gente não fica tão longe dele né e aquele quarto de lá a gente fazer o nosso ateli aí eu gostei também de ouvir a opinião de vocês diz aí o que que vocês acham deixa o Michael lá naquele quarto o tamanho é o mesmo naquele quarto de lá na frente mesmo vou trazer ele para aqui para perto de manhinha tá vendo vamos lá para frente e aqui gente é o banheiro eu tô pensando em pegar o quarto de Michael fazer isso daqui né a gente pode até abrir uma porta ali vou até dar e ceder para o Jurandir abrir uma porta para ele ter o acesso ao banheiro e esse banheiro aqui é exclusivo dele entendeu vamos adaptar esse banheiro todinho para ele tá lindo viu então fica melhor mesmo ele ficar aqui né o que vocês acham aí quero a opinião de vocês deixa aí nos comentários né terminamos o quarto de Michael aqui abrimos a porta para ele ter acesso ao banheiro maravilha e aqui é a nossa cozinha olha que maravilha bem espaçosa essa aqui ó esse espaço aqui aqui é onde a gente quer fazer tipo uma sala de tv tá vendo aqui a cozinha a gente vai fazer algumas divisórias ainda mas fica mais para frente eu não quis decidir logo isso não aí eu falando com o Jurandir senão mais para frente a gente vê aí onde vai ficar a cozinha realmente e onde vai ficar a sala de jantar mas é um espaço bem bacana e aqui é um outro quarto tá vendo esse quarto aqui a gente estava pensando em fazer um quarto de visita tá vendo um quarto de visita um quarto social né pronto então aqui essa visão da nossa da cozinha né a visão da casa através da nossa cozinha aqui a cozinha ali o corredor lá no final vai ser o meu ateliê vai ser ali já decidi né aqui o quarto social ali a sala de tv ali o banheiro do maico logo depois o quarto do maico o ateliê o meu quarto e lá na frente a sala tá vendo e aqui ela tem uma janela tá vendo e daqui para a roça para o meu vizinho tem um vizinho ali ó que tem aqui um sítio ele não mora aí fica aí só o caseiro mas você já dá para ver que é um pouco longe da minha casa atual né tá vendo gente aí e aqui ó a saída foi aquela porta que eu mostrei a vocês logo no início olha que maravilha tá vendo aqui é super fresco gente eu não vejo a hora de de terminar esta casa é um sonho é um sonho esta casa pegam aqui e perguntam quem foi o arquiteto desta casa? foi eu então eu projetei ela ela tá do jeitinho que eu quero que eu desejei tem uma parte lá embaixo ainda eu vou mostrar para vocês agora eu quero mostrar a vocês a parte lá de baixo que eu te mostrei caminhando ali não foi? e eu falei a vocês que era uma laje então a gente desce por aqui ó deixa eu virar aqui que é para vocês entenderem melhor tá vendo? aqui a lateral da nossa casa uma folha de nilho aqui ó tá vendo? a varanda ela é uma laje só não é laje nessa lateral aqui e lá na frente mas o fundo e o outro lado é uma laje então tem essa parte aqui debaixo e tem um espaço aqui embaixo aonde vai ser o quarto da bagunça do meu marido aqui ó tá vendo? tem até um resto de material aqui tá vendo vocês? tem um resto de material aqui tem um troco aqui ó é um L aqui ó tá vendo? então esse espaço aqui a gente vai é... vai ser o quarto da bagunça entendeu? para guardar ferramenta guardar sem algum equipamento e aqui a gente sai ó vamos subir de novo deixa eu dar uma volta para cá né? para vocês verem aqui ó tá vendo? aí a nossa casa ali aí ela fica parecendo assim um sobrado mas não é um sobrado é só essa parte aqui que... que tipo um... só essa parte aqui que a gente quis aproveitar ela entendeu? porque o nível ficou muito alto mas a nossa casa mesmo é aquela parte lá de cima ainda tem aqui algumas fritas eita tem uma querica aqui e eu tô com minhas pernas nuas hahaha pronto passei nosso milho ali e aí a nossa casa pronto agora eu vou explicar a você porque que a minha casa gerou muita crítica gente quando começamos a construir essa casa a nossa casa lá em cima a gente mora sempre morou ali naquela casa a gente morou um tempo no comércio né? no centro da cidade na época que o Maiko começou a estudar a gente morou no centro da cidade mas depois a gente voltou a sacar de novo aqui a gente não paga aluguel a gente não paga água pagamos luz a luz é cara por cada água né? cada boca então o Maiko começou a crescer então o Maiko ele precisa ter acessibilidade ele precisa ter acessibilidade da nossa própria casa ele precisa ter o Maiko hoje na nossa casa lá a nossa casa era espaçosa mas ela tem escada da sala para a cozinha tem escada então a a locomoção de Maiko é limitada Maiko só tem acesso à cozinha a sala ao banheiro a varanda e a minha sala de costura Maiko tem acesso mas ao meu quarto Maiko não tem acesso a cozinha Maiko não tem acesso a área de serviço Maiko não tem acesso e tem a parte também que é do tio dele uma casa do tio dele Maiko também não tem acesso ou seja porque é lugar acidentado é lugar com escada então nós optamos planejamos construir essa casa para dar um bem estar para Maiko para que ele tivesse que ele ficasse mais à vontade e nós idealizamos ela nesse tamanho quer dizer ultrapassou um pouco né mas o tamanho dos quartos das salas das portas foi tudo projetado nós projetamos isso então as pessoas quando começaram a ver a gente construindo e levantando a casa começou a criticar para que essa casa tão grande foi essa crítica que eu ouvi e isso começou a machucar porque algumas dessas críticas vem de interna não foi pessoas desconhecidas pessoas que nos conhecem algumas delas até famílias e aí criticaram por que essa casa tão grande aí vem aquela interrogação poxa para que a casa tão grande será que vocês não conhecem a minha vida não conhecem a minha história não conhecem a minha família a minha necessidade eu tenho um filho que ele é deficiente o Maiko ele teve paralisia cerebral no quarto ele nunca andou e a partir dos 5 anos ele começou a andar a usar a cadeira de roda então desde sempre Maiko lutou a cadeira de roda e lá na nossa casa ele não tem acesso a quase nada o acesso de Maiko a acessibilidade de Maiko é limitada então desejamos construir isso para o nosso filho a casa não é minha a casa não é da nossa esposa a gente fala a casa é do Maiko estamos fazendo a casa com o Maiko e vamos concluir a nossa casa em nome de Jesus sim pode demorar o tempo que for nós vamos concretizar ela e uma coisa que me chama atenção é que as pessoas criticam por que que ela é grande por que que é assim por que que é naquele lugar por que que não construíram no centro gente eu amo esse lugar isso aqui nos traz uma paz nos traz uma paz tão grande vocês viram aqui ó é mato de um lado mato do outro é isso que o pessoal não quer não quer morar em mato então estamos construindo nossa casa pensando no bem-estar de Maiko então estamos construindo essa casa com muito esforço aí o que que acontece a gente não pagou mão de obra isso isso é gratificante é gratificante a gente não tem a gente aqui não tem mão de obra paga não desde o alicerce dela até o telhado foi muito suor muito esforço o telhado para a honra e glória do senhor né alguns amigos vieram o meu tio veio os meus irmãos vieram para fazer o telhado ainda ficou uma parte que faltou depois o randinho conseguiu fazer junto com o meu gerro e para a honra e glória do senhor a nossa casa está com o banco mas a construção dela toda foi com muito sacrifício não pagamos mão de obra foi jurando de fazenda e eu como ajudante de pedreiro então gente fica um pouco do meu desabafo também nessa questão porque as pessoas elas criticam muito a nossa vida mas elas não procuram analisar o porquê que estamos fazendo daquela forma naquele momento então eu tenho uma necessidade e necessidade ao Maiko eu quero ver o meu filho ir e vir dentro da nossa casa sem ter limitações ele ir para a cozinha quando ele quiser ele poder ir numa pia lavar um copo lavar um prato se ele quiser ele quiser ir na área de serviço lavar ali o shortinho dele lavar ali a peça íntima dele se ele quiser ele tem vontade mas ele não tem acesso então a nossa vontade é essa de construir essa casa para que o nosso filho ele tenha mais acessibilidade para que ele tenha esse direito de ir e vir dentro da nossa casa sem se bater em parede sem se bater em móvel sem atropelar ninguém sem precisar ninguém carregar ele colocar levar para a cama sem precisar ninguém carregar ele levar para o banheiro logo vamos concluir sim esta casa em nome do Senhor Jesus Cristo porque a obra que Deus começa ele completa porque ele é fiel então tem pessoas que dizem assim ah vocês não vão conseguir terminar não até isso a gente já ouviu vocês não vão conseguir as pessoas mal dizem porque ninguém quer ver o bem de ninguém ninguém quer ver o sucesso de ninguém ninguém quer ver a prosperidade de ninguém incomoda a prosperidade das pessoas incomoda umas às outras então estamos construindo essa casa sim pensando no bem-estar do nosso filho do Maio então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado desculpa aí esse pequeno desabafo mas foi algo que aconteceu na nossa vida e eu não podia de maneira nenhuma não passar isso também para vocês então é isso aí minha gente esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado né de passar essa tarde aqui na minha casa muito obrigado viu por vocês estarem nos acompanhando ó um beijo no seu coração fiquem todos com Deus e até a próxima tchau